E nós estamos sempre acompanhando a Bela Capri em sua expansão de franquias. Estivemos na cidade de Barretos para a inauguração da Bela Capri Barretos. Acompanhem! Bom, tem sempre um bom motivo para vir para Barretos, mas agora tem mais, né? Ficou ainda melhor, a Bela Capri acaba de chegar aqui em Barretos, eu estou ao lado do Felipe, que é quem vai comandar, quem vai gerir o negócio aqui, que eu entendo de família, né Felipe? Sim, a gente aqui está com uma proposta, começou meio familiar com o sócio. Nós estamos abrindo a primeira pizzaria Bela Capri em Barretos, o primeiro modelo completo da franqueadora, os quatro modelos de venda, drive tour, salão, retirada e entrega. Mas são sucessos, com certeza, aqui em Barretos. Hoje é uma grande inauguração, né? Está aqui toda a sociedade barretense, toda a imprensa regional, casa cheia, o prédio está lindo, Felipe. Vocês estão de parabéns, está muito bonito. Com certeza, a gente tem, como eu digo para o pessoal, pontos de fotos, né? A gente tem muitos pontos de fotos aqui, casais, famílias, bom ser, vai ser muito bem atendido pela gente aqui, a equipe já está bem treinada, está tudo muito bom, bem preparado para todos se aconchegarem aqui com a gente. Bom, tem uma adega maravilhosa aqui para quem gosta de beber um vinho. Sim, a gente tem mais de 60 rotos hoje aqui, de oito países. A nossa adega, acho que comporte, então, de 200 a 300 garrafas. Uma experiência bem legal, junto com a pizza e com as nossas pastas. Então, olha, muito, muito, muito sucesso. É um prazer estar aqui com você nesse dia. Muito obrigado. E todos sejam muito bem-vindos à Bela Capri em Barretos. Bom, um momento muito especial da família Bela Capri. Eu não costumo começar desse jeito, assim, piegas, mas eu preciso hoje, eu mereço, você merece, né? Um momento super, super especial, Bela Capri em Barretos, uma loja completa. A primeira que tem quatro canais, que é o Delivery, o Drive-Thru, o restaurante e a retirada. É isso aí. Malu, você clonou a minha frase. É um momento muito especial. É, né? Eu sempre costumo... A gente pode se emocionar, você deixa aí, telespectador. E parece repetitivo, né? Não é. Mas nesses últimos quatro anos, esses momentos especiais aconteceram para a marca Bela Capri. Nós inauguramos nos últimos quatro anos, dez operações. E um plano audacioso, que você sabe disso, e nesse momento hoje, muito especial em Barretos, né? Bom, eu sei que não para por aqui. Semana que vem tem um momento mais especial ainda, porque nós estamos quase em São Paulo, né? Tão especial quanto, né? Que é a pizzaria de Campinas. Primeira entrada em Campinas, no bairro Tataquarau. Uma lagoa lá maravilhosa. E é uma proposta muito parecida com essa, só que já é um... Ela tem um diferencial que ela é o express com o consumo no local. É o consumo rápido. Inclusive, abriamos um almoço com alternativas executivas para muitos jovens, para refeição rápida. Pastas e pizzas também no almoço. Estamos inovando, evoluindo, trazendo para a cidade de Campinas um projeto que comporta lá de 15 a 20 operações nos próximos quatro anos. Bom, e Rio Preto chega, né? Já pegou a cidade toda, já, né? Na verdade, Rio Preto, a gente tinha o objetivo de preencher a cidade. E preencher no sentido, e eu falo com muita verdade, estar cada vez mais próximo da casa do nosso cliente. Agora, você, Rio Preto, você de Barretos, que conhece o projeto, venha nos conhecer e nós temos opções para irmos para outra cidade. Que é assim a maioria dos nossos franqueados, né, Malu? O pessoal que veio aqui para Barretos, que são da vizinha Mirassol, e vieram empreender para Barretos. Buscamos mais franqueados também que conheçam a Bela Carta. Então, olha, muito sucesso. Muito obrigado, obrigado por você estar aqui conosco. Eu sei que é um esforço, mas é um esforço também, e a gente agradece, e estamos juntos, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu adoro participar desses momentos lindos da Bela Carta, é uma delícia. Aí eu falo, eu estava lá atrás com você, não estava? Estava mesmo, né? Desde o começo, me lembro ali, quando tivemos a primeira reunião de trabalho, nós tínhamos a Saldanha Marinho e Mirassol. Hoje nós temos aí com 29 lojas aí no portfólio da marca. Mais 100 para vir nos próximos três anos. Mais umas 80 nos próximos três anos, né, Malu? Mas estamos juntos. Mas eu vou te dar um abraço, que você merece. Obrigada, Guto. Bom, e para você que está chegando agora, nós estamos em Barretos, inauguração da Bela Capri em Barretos, uma casa linda, e eu estou ao lado do secretário de turismo do município de Barretos, o Adriano Santos, que prazer vê-lo novamente. O que representa essa estrutura toda para uma cidade como Barretos? Olha, Malu, primeiro, é um prazer estar falando com vocês novamente aqui e recebendo vocês em Barretos. Para nós é uma grande satisfação e é um grande indicativo que Barretos está evoluindo, que o turismo em Barretos está acontecendo, porque nós estamos recebendo aqui uma bela casa, investidores de fora, que estão acreditando em Barretos, vindo investir em Barretos para atender tanto a população de Barretos quanto os turistas que vêm a Barretos. Bom, então, secretário, parabéns, né, por mais essa conquista, parabéns pela cidade e sucesso. Obrigado, obrigado. É um prazer novamente receber vocês aqui e, com certeza, em breve, vocês estarão de volta com mais novidades, novos empreendimentos sendo inaugurados em Barretos. Uma inauguração em Barretos, uma casa lindíssima, né, uma cidade que está cada vez mais, nem sei que palavra usar, cada vez mais bacana, né, prefeito Guilherme, cada vez mais em turismo, né, cada vez mais Brasil, cada vez mais mundo. O que significa um empreendimento desse? Bom, o empreendimento desse vem para coroar o nosso segmento de alimentação na cidade, em um local maravilhoso, que é a nossa região dos lagos, numa arquitetura muito linda, aconchegante, um atendimento fantástico. Vem a somar aquilo que a gente tem para oferecer para o Barretense e para quem vem até Barretos para conhecer a nossa cidade. Bom, prefeito, então, é um prazer te encontrar, né. E o Barretos Country, que nós tivemos da última vez, está a todo vapor agora, dia 19 de março, nós estamos esperando todo o Rio Pretense aqui em Barretos, né? Com certeza, Barretos Country só crescendo, um orgulho para a gente, você que não conhece, venha conhecer o Barretos Country, o maior resort country do Brasil aí, você não vai se arrepender. E de quebra ainda vem jantar na Bela Capra, né? Com certeza, serviço completo, alimentação, hospedagem, lazer, vem para cá. Obrigado, prefeito. Obrigado, forte abraço. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito.